Olá, meus queridos! Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os verbos modais. Este é o segundo vídeo da série. No primeiro vídeo eu falei de maneira mais geral o que são os verbos modais, quais são os verbos modais e como que fica a estrutura da frase quando a gente utiliza verbos modais. Além disso, eu também falei sobre dois verbos modais muito importantes, que é o wollen e o mögen, focando na conjugação dele do conyachtiv zwei, que é o möchten, quando a gente utiliza o ich will e quando a gente utiliza ich möchte. Se você não viu esse vídeo, confira o link que está aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. Hoje nós vamos falar sobre uma dupla de verbos que gera muita confusão para muitos estudantes de alemão, que é o dürfen e o können. Os dois são traduzidos como poder, eu posso fazer alguma coisa, só que o uso deles é diferente dependendo do contexto. Começando pelo verbo dürfen. Vamos lá para a conjugação do verbo dürfen. Vamos aos exemplos. Posso entrar? Você está pedindo a permissão dessa pessoa se você pode entrar naquele ambiente onde ela está ou não. Crianças não podem beber álcool. Ou seja, elas não têm permissão, seja dos pais, seja da lei, certo? Crianças não podem beber álcool. Você não pode dirigir o meu carro. Eu não deixo, eu não estou te dando permissão para dirigir o meu carro. No meu caso eu nem tenho um, né? Mas ok. Aqui você não pode fumar. Ou, poderíamos traduzir também como aqui você não tem permissão para fumar, vai ter que fumar em outro lugar, aqui não pode. Espero que com esses exemplos tenha ficado claro agora que o verbo dürfen a gente utiliza para situações onde você está indicando que alguém tem permissão ou não para fazer algo. É diferente do verbo können. Vamos ver, começar com a conjugação dele. Exemplos Você pode me ajudar? Eu posso cozinhar hoje à noite. Eu posso cozinhar hoje à noite. Seja porque eu consigo, eu sei cozinhar, seja porque eu tenho tempo. Me dá a ideia de eu conseguir cozinhar, ok? Johanna kann heute nicht arbeiten. A Johanna não pode trabalhar hoje. Pode ser porque ela está com um problema, que ela tem que resolver, ou está doente, ou o carro quebrou. Bom, tudo isso vira um problema para você resolver, né? Mas o fato é que ela não vai conseguir trabalhar hoje. Então a gente vai usar o können. Não dürfen. Dürfen seria se ela não tivesse permissão para trabalhar. E, se vocês repararam no que está escrito aqui em cima do slide, tem no final ali escrito uma tradução como sendo saber. Ou seja, quando você está falando das suas habilidades, é comum em alemão você usar o verbo können para indicar que você sabe fazer alguma coisa. Ou que você tem aquela habilidade. Zum Beispiel Du kannst gut Deutsch É como se você falasse você sabe bem o alemão. Porque se a gente traduzir como você pode bem alemão, você consegue bem alemão não faz muito sentido, certo? Então a gente utiliza esse können como um sinônimo praticamente de saber. Vamos aos usos. O können, ele tem essa ideia de conseguir fazer alguma coisa, ter habilidade, ter capacidade de fazer aquilo. Ou seja, você utiliza quando se indica que você tem tempo, tem recursos, está em condições de realizar uma atividade. E não tem nada a ver com permissão, ok? Pensando nessa ideia de capacidade e habilidade, como você utiliza ele para indicar que você tem uma capacidade e uma habilidade de fazer alguma coisa, você pode meio que utilizar ele como se fosse o verbo saber. E nesse caso aí a gente não precisa necessariamente ter um segundo verbo, como naquela nossa última frase Du kannst gut Deutsch Mas é claro, na grande maioria dos casos, a utilização do können ou do dürfen é uma questão de contexto. Porque tem muitas frases que eu realmente poderia escrever usando os dois verbos, dependendo do contexto em que eu estou. Por exemplo Posso dirigir o carro, porque eu tenho condições de dirigir, eu sei dirigir, certo? Eu tenho um carro, o carro está com gasolina, ou pense em diversos contextos em que você está indicando que você consegue dirigir aquele carro, que ele está funcionando ou que você tem a sua habilidade de utilizar esse carro. Agora, eu poderia falar Nesse contexto, eu estou falando que eu tenho permissão para dirigir o carro. Isso pode significar, por exemplo, que a minha mãe emprestou o carro dela para mim, ela deixou eu dirigir o carro dela, certo? Então, é realmente uma questão de contexto. Alles klar? E aproveita e já deixe um like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer. O próximo vídeo é o último da série dos verbos modais. Nele, nós vamos discutir a conjugação e o uso dos verbos sollen, dever, e müssen, que em alguns contextos também é traduzido como dever, mas é também ainda o precisar, ter que fazer alguma coisa. Para você ser avisado quando ele for lançado, é só você estar inscrito no canal e ativar as notificações. Esse vídeo faz parte de um curso básico de alemão que está disponível na minha playlist Alemão do Zero. Se você tiver interesse em me aprender mais sobre gramática e vocabulário básico, embora a gramática não seja tão básica assim, confira essa minha playlist. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. Das ist alles für heute. Danke. Tschüss.